Naim enfrenta um reality show, A Fazenda. Aliás, A Fazenda, O Aprendiz, e olha, Naim... Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Naim, como assim? Você encarou todos esses realities. Qual foi o mais legal de todos? O mais legal foi, apesar do... A Fazenda. A Fazenda. Voltaria pra Fazenda? Voltaria. A Fazenda, por quê? Você ganhou mais lá? Não, não. Na primeira semana, todo mundo quer sair. É um terror, porque você fica em 16, confinado dentro de uma casa, e são 16 energias diferentes. A pior parte é quando você vai dormir, todo mundo junto. Então, a primeira noite que eu abri a porta, os 15 lá dentro, bate um pum, assim, você sabe? De energia misturada. Então, foi caramba, né? E você fica sem relógio, você não sabe que horas são, nem música, nem nada. Tem os bichos que são muito legais. São os melhores amigos. São os melhores amigos. E aquela... E a falsidade come solta, né? Eita, a pior punição que teve lá, na Fazenda, foi que nós ficamos dois dias sem sal. Vocês não sabem, gente. É, porque eu nunca imaginei ficar sem sal na vida, porque eu também nem gosto. É horrível, pessoal. Muito de cozinhar. Mas... É horrível. É mesmo. Sem sal nenhum. Pior que... É pior ficar sem sal ou sem mulher? Não, sem mulher. Sem mulher. Não, sem mulher. Não, sem mulher. Pior que sozinha não, te deve estar morando. Nós mandamos um trabalho... Vamos. Vamos. Obrigado.